O GTA integra a Operação Verão da Segurança Pública e tem ajudado no policiamento ostensivo, em busca e salvamento. É um trabalho que tem sido intensificado principalmente nos fins de semana e eu vou conversar com o capitão Brian Fonseca, que é o coordenador em exercício do GTA e vai trazer detalhes pra gente de como tem sido feito esse trabalho do GTA, principalmente nos fins de semana, que a gente sabe que aumenta a movimentação em toda a cidade, em todo o estado do Amapá. O GTA é apoio a toda a segurança pública e não poderia ficar de fora da Operação Verão 2024, onde foi feito todo o planejamento de segurança para as pessoas que irão se divertir, que estão de férias, irão para os balneários da capital e dos municípios do estado. Então, no final de semana, a gente tem intensificado o voo de patrulhamento, não só na área policial, policiamento ostensivo, preventivo, como também, caso necessário, busca e salvamento. O GTA também continua no transporte humanitário, porque as pessoas acabam saindo do seu local onde moram para ir para outro local se divertir. E uma hora ou outra acabam se envolvendo em acidente ou alguma situação de saúde onde precisa de um socorro de urgência prestado pelo grupamento aéreo. O GTA está de prontidão a todo momento, mas a gente sabe que nesse período de férias aumenta, geralmente, a demanda, a movimentação. Então, há essa necessidade de se ter um planejamento mais específico também. Sim, com certeza. O nosso pessoal aí se prepara para atender, principalmente, busca e salvamento. A gente pode acontecer situação de naufrágio, situação de afogados, e até mesmo na área policial, onde alguém ali comete um crime e se evade para uma área de difícil acesso. Então, essa movimentação intensa de férias e do comércio, então, ali exige que o nosso pessoal esteja em prontidão ali para dar uma resposta para a população. Ainda teve algum atendimento agora nesse período de férias de busca e salvamento, capitão? Até o momento, a gente não foi solicitado, não atuou. O que é bom. Sim, com certeza. É um salto positivo. A prevenção está surtindo resultado, né? Não é só o grupamento. A gente tem as outras unidades, tanto da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros empenhado nessa missão. Tá certo. Muito obrigada, capitão, pelas informações. Eu fico por aqui, é com você no estúdio.